Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal. Eu sou o Moacir Pereira e esse é o canal Aposentado de Fato. E hoje eu quero conversar com você a respeito de uma decisão na justiça que reconheceu o direito à aposentadoria especial para um trabalhador que trabalhou durante vários anos exposto ao agente nocivo biológico. Ok, então fique comigo que eu quero mostrar coisas importantes para você entre o entendimento do INSS e o entendimento da justiça. A justiça foi lá e derrubou o entendimento do INSS, garantiu o direito para o trabalhador. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza, já aproveita a oportunidade e se inscreve por aqui porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado toda semana para você. Vamos lá então, deixa eu mostrar para você o entendimento do INSS e logo em seguida a decisão para você a respeito dessa aposentadoria, dessa concessão de aposentadoria, esse reconhecimento do direito do trabalhador. Normalmente, eu costumo fundamentar os meus conteúdos. Então, eu trago aqui para você o que diz a norma, a instrução normativa 128 de 2022, a que está em vigor nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, que está valendo no INSS. Em relação aos agentes nocivos biológicos, aproveito aqui também para informar que eu estou respondendo algumas perguntas, muitas pessoas me pediram aí para que eu gravasse o vídeo falando sobre o agente biológico. Vamos lá então. O que diz então a INSS 128 de 2022? Do agente prejudicial à saúde e infecto contagioso, você pode ir lá na INSS, no artigo 299, artigo 299. A exposição ocupacional agente prejudicial à saúde de natureza biológica e infecto contagiosa, dará em seja a caracterização de atividade especial para a qual se destaca, inciso 1, até 5 de março de 97, véspera da publicação do decreto 2172 de 97, no caso do enquadramento dos trabalhadores expostos ao contato com doentes ou materiais infectocontagiantes, de assistência médica, odontológica, hospitalar ou outras atividades afins. Este poderá ser caracterizado, independentemente da atividade ter sido exercida em estabelecimentos de saúde e de acordo com o código 1.0.0 do quadro anexo ao decreto 53831 de 64 e do anexo 1 do decreto número 83080 de 1979, considerando as atividades profissionais exemplificadas. E, inciso 2, a partir de 6 de março de 97, data da publicação do decreto 2172 de 97, no que se refere aos estabelecimentos de saúde citados no anexo 4º do RBPS e RPS. Isso aqui, essa sigla quer dizer, regulamento de benefício da Previdência Social e regulamento da Previdência Social, que originou-se desse decreto aqui, ok? Somente serão enquadrados, nesses casos, as atividades exercidas em contato com pacientes acometidos por doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados, considerando unicamente as atividades relacionadas no anexo 4º do RBPS e RPS, aprovado pelos decretos 2172 de 1997 e número 3048 de 99, respectivamente. A fonte aqui, então, IN-128 de 2022, caso vocês queiram, é só entrar lá na instrução normativa para checar essa informação. Bom, gente, INSS, como a gente sabe, ele sempre nega benefícios de aposentadoria especial. É meio que comum isso, você já vai lá pedir o benefício de aposentadoria no INSS e é meio que sabendo que ele vai ser indeferido. Dificilmente você consegue, já na primeira entrada, já no primeiro pedido, ter o seu benefício reconhecido pelo INSS. Mas agora nós vamos ver o que a justiça entende, para você analisar aí o entendimento do INSS e o entendimento da justiça. São totalmente diferentes. E aqui vai uma questão importante para aqueles trabalhadores também que são expostos a outros agentes, porque a decisão serve para todo mundo. É um exemplo muito importante que a justiça reforça em sua decisão. Vamos ver, então? O que diz a justiça, então? Mostrando para você aqui uma decisão da justiça. Segue aqui a decisão. A nona turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3, reconheceu como especial o período em que um segurado trabalhou exposto a agentes biológicos e infectocontagiosos e químicos e determinou ao Instituto Nacional de Seguro Social e INSS a concessão da aposentadoria especial. Para os magistrados, ficou demonstrado que o trabalhador exerceu atividade sujeita a agentes nocivos de maneira habitual e permanente. O autor ajuizou a ação após ter o reconhecimento do tempo especial e o pedido de aposentadoria negados pela autarquia. Em primeiro grau, a Terceira Vala Federal de Franca, São Paulo, havia julgado a solicitação improcedente. A sentença concluiu que os documentos listaram fatores de risco, mas também o fornecimento e a utilização de equipamentos de proteção individual EPIs eficazes. Com isso, o segurado recorreu ao TRF3. Eu destaquei aqui, porque isso aqui você realmente precisa prestar bem atenção. Olha aí, vamos lá. Perfis proficiográficos previdenciários, PPPs, descreveram que o trabalhador exerceu as funções com exposição a bactérias, fungos, vírus, protozoários, micro-organismos, parasitas, hidroxodicálcio, sulfato de alumínio, ácidos clorídrico, nítrico e sulfúrico, álcool etírico e plocorito de sódio. Diante da circunstância da prestação laboral, olha aqui, gente, conclui-se que, presta bem atenção, O EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes. Fundamentou a desembargadora federal da Odisse Santana, relatora do processo. Muito bem. Olha aí. Decisão favorável ao trabalhador e uma questão que eu quero chamar a atenção ali com você. A questão do uso do EPI. Eu sou um aposentado na aposentadoria especial pelo agente físico ruído. E a mesma coisa aconteceu comigo. O INSS negou. E você viu ali que até em primeiro grau foi negado, dizendo que o EPI era eficaz. Não existe essa de EPI eficaz. Analisa comigo. O trabalhador da saúde enfrenta esses riscos dioturnamente. Imagina você. Se EPI fosse eficaz, nós não teríamos trabalhadores contaminados. Nós não teríamos trabalhadores perdendo a vida no momento de pandemia, como nós tivemos no passado. Então, já assim, empiricamente, você já olha e fala, não, mas é impossível que um EPI seja totalmente eficaz. Então, a gente sempre costuma reforçar aqui também, utilize, meu amigo, minha amiga, você trabalhador, enfermeiro, médico, qualquer trabalhador da área da saúde, um técnico de enfermagem, pessoal da zeladoria. Atosentadoria, utilize os EPIs sempre. Exija do seu fornecedor, sempre utilize. Qualquer atividade que você vá fazer de risco, exija o seu EPI. Agora, em se tratando de aposentadoria especial, o EPI não é eficaz. Já ficou comprovado que ele não é eficaz. Então, corra atrás do seu direito de aposentadoria. E você, trabalhador da saúde, exposto aí a agentes nocivos biológicos. Eu quero dizer uma coisa pra você. Eu quero dizer uma coisa pra você. Nós temos aí o projeto de lei PLP 42. Você sabe o que é isso? Do que se trata? Pois é. É um movimento muito grande e importante pra buscar a restituir a aposentadoria especial como ela era antes da reforma da Previdência. E milhões de trabalhadores da saúde nesse país têm direito à aposentadoria especial. E eu tenho certeza que uma grande maioria não está acompanhando o PLP 42. Não sabe do que se trata. E nós precisamos da sua participação. Portanto, deixe o seu comentário nesse vídeo. E compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder nos seus grupos. Que trabalham na área da saúde. Porque eles precisam saber disso. E eles precisam acompanhar algo que é fundamental sobre o direito da sua tão merecida aposentadoria. Existem algumas profissões, as mais comuns, que eu vou citar aqui pra você. Em que os trabalhadores estão expostos a agentes nocivos biológicos. São eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal de limpeza hospitalar, dentistas, médicos veterinários, zootecnistas, bioquímicos, técnicos de laboratório, legistas, técnicos de gabinete de necropsia, coveiros e garis. Essas são, assim, eu diria, as mais comuns. Agora, se você trabalha em alguma atividade que tem risco biológico, e eu não falei aqui, busque a ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário. E veja se você não se enquadra com direito à aposentadoria especial, caso você esteja aí próximo da sua aposentadoria. Espero ter ajudado você com mais esse conteúdo. Que Deus abençoe com saúde, com paz, com harmonia e com prosperidade. Valeu! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.